O cara é um de fora, pode falar depois dessa batalha? Tá, tem que falar depois de batalhar. Tem que fazer um de batalha, tem que fazer um de batalha, tem que fazer um grande homem. Tem que começar? De fogo começa, tudo na frente. Aí, vai baixar o seguinte, bem geral assim, geral assim. Tá lindo, tá lindo, tá lindo simbile, é tipo assim, segunda batalha, meu amigo, é tipo assim. Oh, 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 oh. Só que cê tem que entender que é só segunda batalha, com foto freestyle cê sabe que eu não seja moleque. Meu mano, isso aqui é pra te tornar sujeito homem, não vou te atacar, vou te mostrar o que é o rap. Aí, meu mano, vou te dar até um conselho Cê tem que entender, meu mano, seja eficaz Porque não tem que seguir os que falam muito Cê tem que seguir os amigos que chegam em paz Aqueles que tomam atitude Cê tem que entender que é passarima que intercala Mas, meu mano, você tem que manter a calma É nunca chegar, sempre fazer e nunca só trabalhar na fala Trabalhar na atitude, botar a cara na rua Mostrar a poesia, mostrar a leitura Cê tem que entender, meu mano, o que é isso aqui E sempre representar no style free E nunca decorar, que isso é feio Eu faço a rima, cê sabe, não incendeio Mas, cê tem que entender, meu mano, a rima colabora Nunca decora, estude pra mandar rima boa na hora R5,5,5,5 L5,5,5,5 L5,5,5,5 40,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5,5 Isso não é chino, hein Respeito, galera Pô E aí, meu irmão Energia, galera! Isso aí, mané! Isso aí, mané! Eu não vou mal, você vai dar muito legal Eu estou legal, você vai dar um filme Eu aqui que é aqui, mano, eu gostei Você vai dar muita parada muito cedo Eu não quero bater na tua pista Tudo bem, pessoal, tudo bem, contrário A galera aqui está entendendo Eu não é o barro, todo mundo está entendendo Esse sotaque meio engraçado Mas, meu flow, você sabe, tá ligado? Tudo bem, eu estou tranquilamente mandado Curtindo o momento Galera representado, galera do Chile Galera da Argentina, galera da Colômbia América Latina Meu amor, meu amor, meu amor Tudo bem, aqui tranquilamente que eu mando, meu amor Mas tanto faz quem engana, meu rapaz Eu simplesmente me acho, eu estou sempre mais Mas simplesmente fazer batalho Eu sinto que eu ganho, se você quer jogar o baralho Pra mim é simplesmente furtir aqui Simplesmente furtir, representar Não me faz ganhar melhor MC Pô, valeu, DJ É melhor MC Chiriano é rivale branco e inglês É dificuldade de freestyle Pô, queria falar em espanhol também, cara Agora, puxa aí, pô, pode ter sido um espanhol Aí, ó, aí Casteliano 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 Ok, ok, ok É canção, irmão, eu vou te falar Um pouquinho da minha língua também, vou te misturar Porque assim, eu vou ser um melhor MC Meu mano, quando fica rimando, alguém te fala Uai Mas tudo vem me mando diretamente para as caras da Colômbia Estão vendendo umas caras bem fodas Mas o pai, vamos lhe dar pra eles também Vamos fazer uma rima pra eles Uma rima da hora Irmão, mas também tem um pouquinho de xíria paulista É porque também, às vezes, fico como alquimista Tenho muitos amigos quando vou rolando na pista E não tenho, às vezes, também Fico como alquimista Essa fuma rima no espanhol Parece que vocês não pegaram Mas o mal vou roubar Às vezes, sabe o que acontece quando eu fico falando E as pessoas até ficam fora da cá Ficam em outro lugar, até na lua cheia Fica aí, às vezes, é mesmo que eu falo em uma panteira preta Também... você não pode justificar nada Simplesmente fica soltando Com uma rima muito bem aproveitada Alça que foi Fai riba, muchacho Vai ter que lançar em inglês, hein, menô Vai ter que lançar em inglês, menô O que vocês querem vir? 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 Fica em inglês! Fica em inglês! Fica em inglês! Search for a rima, não é daí conflito. Você tem que entender o que é seu conceito. É rap. R. A. P. Nada de preconceito, você tem que entender no proceder. Rap é ritmo e poesia. Rap é língua. Atitude e proceder. É isso que você tem que entender. Em Chile, vocês sabem que eu explico pra você. Cristal em bolado que eu estou aqui na Sul. Arrisco um francês e falo Messi, Bambu. Aí, 2. 1. M. S. E, amigo. Eu quero ver se você vai entender um improviso. Cê sabe a elétrica que eu anço aqui Rolado cê sabe que eu te explico, faço free Aí, prefiro falar o meu português Cê tem que entender aliado Pois eu vim da favela, eu tô contra o estado Quando os cana me param, eu falo a língua do favelado Aí, é isso que cê não pega Eu faço freestyle e meu nome, essa é a proposta Porque no caso eu sou Brutang 4x4 Não como caviar, eu tô com a viatura nas costas Barulho pra última batalha do primeiro round Canta Tereza Eu achei que era pra ser mais barulho, mas vou deixar assim Mas agora cês não podem poupar voz não Agora cês tem que votar pra quem cês acha que ganhou a batalha E quem acha que quem ganhou essa batalha foi o de Porto A minha direita, levanta a mão e faz barulho, Canta Tereza Eles escutaram bem, né? Cês tão votando, né? Beleza Só quem achou que foi a minha esquerda, MC Mark Levanta a mão e faz barulho, Canta Tereza Mais uma vez Como é, pô, tem mó galera na roda Tô ouvindo o mesmo barulho de grito, alguma coisa errada Cês vão virar a batalha Então vocês vão gostar, vocês vão decidir Só quem achou que foi MC Mark, que é a minha esquerda Quem achou que foi o de Porto A minha direita De Porto classificado pra próxima fase Parabéns Parabéns